Nesse vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês aqui o Black Myth Ryukong na RTX 3060 Ti somado ao Core i5 11600K e 16GB de RAM operando em 3200MHz. Então vamos pro vídeo aqui. Como vocês podem tá vendo, a gente vai iniciar aqui um combate rápido. Ó, eu tô pegando aqui 61FPS, eu não posso salvar por algum motivo ali do disco, não tem problema nenhum, né? Isso aqui é só pra mostrar pra vocês mesmo. Vou tá jogando a história em outro computador, então não tem problema com essa mensagem aí, só ignorar. Bom, vamos lá. Estamos pegando agora aqui 65FPS no preset que basicamente foi pré-determinado. Então vamos lá, ó. Ah, eu vou jogar uma jogabilidade gostosinha. A gente pode ver aqui, ó, bem de boa. Ih, agora é o que eu falei, né? Que mudou tudo. Ah, foi de beleza. Tem configurações aqui. A gente pode ver que a gente tá rodando em 4K, inicialmente, e focando aqui o FSR no modo 33%, que é o FSR, vamos dizer, bem baixinho, então tá no modo bem baixo mesmo, o R3-6 habilitado e o preset no alto. E a gente tá conseguindo rodar com o frame de energia ativo. Então assim, gente, pra quem não é muito exigente, dá pra rodar dessa forma. Eu, particularmente, gostaria de tá chegando a 60FPS, pelo menos mesmo que fosse o preset no baixo, tá chegando de forma nativa. Aí se fosse rodar 80, 90FPS com o FSR, pra mim tá de boa. Não tem problema. Eu me preocuparia mais se a gente tivesse que rodar a 30FPS, a gente vai ao frame de energia rodar na próxima 60, aí já incomodaria um pouco mais. Então, tem esse detalhe. Vamos lá. É... Opisões aqui, o preset no... Então a gente pode mexer um pouquinho aqui, a gente pode tentar... Jogar no i63% pra ser um DLSS qualidade. Vamos tentar. Eu acho que não vai ficar muito legal, mas vamos tentar. Isso aqui seria o DLSS... O FSR qualidade... Mudo, né? Opa... Ah, eu errei o meu, gente. Errei o meu. Porque eu não vou ter errado o controle. Olha só o... Falha minha. Ó, nesse modo aqui, no qualidade, a gente tem uma melhoria gráfica e a gente vê que a gente já fica chorando pra chegar no 60FPS. Ó, vou dar uma continuada por aqui. Ó, 56. A gente tá conseguindo rodar. Eu tô achando o desempenho melhor do que apareceu na ferramenta, tá, gente? Como até te falaram, eles me falaram sobre isso, que o desempenho da ferramenta não significaria que seria o desempenho final do jogo. Então, basicamente acontece. Ó, tô dando aqui rapidão. Poxa, então, isso aí, gente. Ainda não que eu derrotar pra fazer isso aí, é complicado. Então, já x, tá aqui pra não incomodar. Beleza. Vamos aqui avançar agora. Vim aqui nos gráficos. Vamos tirar o frame de gerente só pra mostrar como tá rodando pra você. Ó, o moda é PSR. Curioso que essa placa pega o... Ah, tá. Ela pega o DLSS, não... Ah, apareceu. Já pode deixar o DLSS pra gente testar. O DLSS não. Obviamente o frame de gerente não funciona em placa da série 3000. De novo errando aqui. Pronto. É, 62, que seria a qualidade. DLSS e preset no alto. Mantemos o preset no alto. Podemos ver que nesse modo aqui, ó. A gente já roda focando 30. Roda 4K 30FPS. Quem não... Ih, bem que me falaram que aqui é uma região... Oh, caraca. Os caras tirando com arco e flecha agora. Ah, vai tomar. Ah, vai tomar. Ah, meu Deus. Tomou. 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 Olha aí, quer tomar. Que idiota, cara. Agora o bagulho ficou doido. Tomei. Caramba. O jogo é brabo, hein, gente. Agora vai tomar só daqui da pedra. Ai, caraca. Eu volei. Ah, vai tomar. Não vou morrer, não, não. Toma, toma. Bebe, bebe, bebe. Não vou morrer, não vou morrer, não vou morrer. Que jogo maneiro, gente. Tomei agora. Toma mobilização aí pra tu ficar esperto. Agora toma uma dança. Faz de arrasta aí. Acabou. Caiu. Fácil. Top. Joguinho da hora. E como eu acho que eu acho que eu me lasquei. Fazer que eu fiquei preso aqui. Isso que eu me lasquei mesmo, hein. Vou seguir por aqui. Tá bom. Acabou que tem mais alguém ali, ó. Não, não, só um pedaço da ponte. É porque eu tô vendo, gente, no monitor Full HD. E estou no... A placa de captura em 4K. Então algumas coisas eu não consigo identificar muito bem. Faz parte. Só pra gente conseguir testar em 4K. Bom, acho que em 4K a gente já testou uma boa experiência. Mas eu ainda vou fazer um testezinho final. Pra gente tirar do 4K e abaixar pro 1440p. Olha, acabou abaixando agora pro equilibrado. Vou deixar assim mesmo, gente. Não vou mexer nesse ponto aí. Vamos agora botar um preset mais baixo. Eu vou dar no médio. Porque a gente tá optando por rodar esse preset aqui no médio. Vou dar no médio. E manter no modo que tava. Sem frame generation, obviamente, ó. E no médio, a gente já consegue subir pra 60. Mantendo 4K. DLSS equilibrado. E a gente já consegue manter. E sem precisar do frame generation. Então assim. Dá pra jogar, gente. É um jogo que assim. Não tá... Tá otimizado. Tá top. Tá otimização. Não tá. Mas... Dá pra gente jogar de boa. Sem assim, grandes problemas. Claro, configurações mais simples vão acabar sofrendo um pouco mais. Eu vou trazer outras placas de vídeo também. Mas a gente sabe que placas de vídeo mais simples vão ter que rodar o preset no baixo. Botar o frame generation e tal. Pra de repente tentar atingir 30, 40 fps. Vai ser um pouco complicado. Nós tudo estamos com os boss, né? A gente sabe que as lutas acabam sendo tensas. Então, ó. Mas a adversária que apareceu. Tem que ser um tranquilão. Pronto. Beleza. Acho que isso aqui encerra o 4K. Não tem mais muito o que falar. Vamos mudar... Para... Agora... 1440p. 1440p... Eu já estimo rodar... De uma forma mais tranquila. Ó. Ele jogou o DLSS no máximo. Manteve o preset no médio. Eu vou colocar o preset no alto. Não tem que ficar forçando o Ultra com essa placa. A gente sabe que a proposta dessa placa pro Ultra vai ser em Full HD mesmo. Então eu botei aqui Full HD. DLSS. Vou abaixar o DLSS aqui também de cara. Não tem muito sentido. Vou dar DLSS 80% aqui. Está de boa já pra gente. E... Vamos ver como a gente roda. Ó. A gente roda próximo a 60 fps. Então gente... É... Eu não vejo isso em um ponto negativo. Vejo bem de boa. Ó. Mas a gente já sabe, ó. Que... Vai ter algumas áreas que vai cair pra baixo de 60. A gente sabe disso que vai acontecer. Ali que tem aquele bote que eu... Estou com um pouco de medo de enfrentar ele. Eu posso passar direto nele. Eu posso fazer depois pra outro. Depois eu vou estar upado aqui de repente. Mas eu vou tentar enfrentar mais uma vez. Eu morri quando eu estava gravando o outro vídeo. Não sei se vocês já viram, né. Mas eu caí morrendo. Vamos lá. Vamos dar algum dano nele forte. Esse aqui realmente é um bote bem forte. Ah. Olha o ataque dele. Aí tem... Ah. Olha o ataque do cara. Ele já faz isso aqui e já ferra com a gente. Será que funciona? Olha a tag. Eita. Eita. Não. 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 Não vou morrer agora não. Pera aí. Tenta. 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 Tenta tomar algum negócio. Mais um pouco. Vou botar um pouco de vida. É difícil. Vamos lá. Ah. Isso aqui dá pra... Ah. Olha só, gente. Dá pra se defender... Não disso. Não. Caraca. O cara tem que admitir. O cara é bravo. Difícil. E o cara é amostradinho. Vai trocar o preset. No meio da luta aqui. Eu vou trocar aqui pra focar no C63. O cara foca na qualidade. Qualidade. Aplicar e roda a C63. Ih. Não é besteira. Cara. É difícil. 63 mantendo mal. Depois a gente troca pro médio pra gente ver. Ó. Difícil. Vou ficar mais me esquivando aqui. Que esse cara aqui não dá pra enfrentar ele na moral não. Olha que indigno que eu tirei que ele já fez comigo já. Será que eu tento? Funcionou aí. Ah, ela vai tirar um pouquinho. Ela vai tirar um pouquinho. Ah, não, 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 não. O cara tá amostradinho, meu. Caramba. Não. Não. Assim não. Não. Não me envelheço agora não, pô. Salvo agora. Lascou. 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 Morreu. Até que eu lutei bem, né? A gente lutou bem. Mas realmente esse bote não dá pra agora não. Tem um cara pro play aí. Que manja aí de... De Soulslike mesmo. O cara já descerou a Elden Ring aí com o olho fechado. Aí o cara consegue ganhar. Mas aí... Desse jeito assim não dá não. Realmente não dá mesmo não. Alguém não pode nem reclamar desse jogo. Esse jogo ele é generoso, né? A gente começa ali perto, vamos dizer, entre aspas. Ah, vou enfrentar tudo aqui de novo. Mas eu já vou alterar aqui o nosso preset. Nesse caso não vou nem alterar o preset em si. Eu vou alterar a nossa... O nosso upscar em pra FSR. E vou tacar já o bravo. Vou tacar o frame generation. Pra gente ter uma melhoria aqui, ó. Na performance, ó. Agora com o frame generation ativo. A gente vê que... Tá bom pra cá dos 80. Mas aí gente, dá pra rodar o game. Dá pra rodar o game com a 360 aí facilmente. Tem que configurar. É o que eu tenho que fazer pra vocês. Não tô passando pano. Ah, tá passando pano. Tô passando pano não. Realmente eu poderia ter chegado mais otimizado. Mas... Assim... Se a gente ficar só reclamando agora, né? Eu sei que é complicado a gente investir 200 conto no jogo, 2 e poucos no jogo, né? Embora eu não investir, porque como eu comprei a 40 e 70 super, eu recebi... Eita. A cópia, vamos dizer, entre aspas, de graça, né? Então não posso... Paguei. Mas a galera que pagou realmente é complicado. A gente... Tem que ter jogos assim, mal otimizados. Como aconteceu com o Dragon's Dogma. Como aconteceu com o Hellblade. Acho que o Hellblade mal otimizado, na minha opinião, sinceramente. Enfim... Ó, vamos lá. Vamos ver o que é que é. Ah, não, não, gente. Não. E caldo também? A caldo foi tranquilo. Ó. O que é diferente, hein? Essa jogabilidade do... Acho que é a lança que se chama, bastão, enfim. Não seria uma lança. Essa jogabilidade dele é bem parecida com... Com a lança da... Da Eloy, do Horizon, Robbden West, do Serudal. Eu percebo, uma jogabilidade parecida. Tipo a... Não, a parte do ataque do... Do triângulo, no caso. Ó. O triângulo do Y. É bem parecido. Beleza, gente. É... Acho que a gente já explorou bastante do 1440p. E a gente pode fazer um último teste. A galera que quer uma FPSinha a mais. De repente pode testar o pre-set no médio. Que o médio já foca ali em qualidades mais baixas. E dá uma FPSinha pra... A gente já... Quase 100, ó. A gente tem quase 100 FPS no jogo. E isso acaba sendo bem vantajoso pra galera ter monitorado 144, 165. É... Uma vantagem. Então... Quero testar um negócio com esse cara aqui. Deixa ele vir. Ah, legal, ó. Eu consigo repelir os ataques dele assim com esse R2. Agora vai, as vezes. Tom. Pronto. Beleza. Um veio mais na cabeça uma outra ideia pra teste. Vamos tentar aqui agora testar. O FPS está diminuindo. Ah, vai diminuindo cada vez mais. Deu uma ideia de testar aqui sem o freio de engenheirista. Só pra gente ver como fica. Ó, o preset do médio sem o freio de generation. Tá que fica legal, ó. Tá que fica legal. Tá na casa dos 80. Então a gente dá FSR 60%. O preset do médio. O preset do médio tem que ir pra 1440p. Bom, agora vamos pro que a galera geralmente quer pra essa placa. Muita gente compra essa placa pra rodar a resolução Full HD. Então vamos atender essa galera, que é uma galera bem alta. Tanto que a resolução Full HD é a mais jogada da Steam atualmente. Então a gente tem que focar nessa resolução. Pra gente, ele já disse que a gente poderia tacar um médiozinho aqui. Eu vou até colocar aqui. Pra Full HD eu vou dar uma abusada. Eu vou abusar. Vou botar um Ultra aqui em 80%. Vamos ver como fica. Não sei o que vai acontecer. Ultra já pega ali 51 FPS, 52. Pra vocês verem ver que nenhuma resolução a gente consegue rodar nativamente. Aconteceu isso com a 4040 Super. E acontece com a 3070 e a gente não consegue rodar nativamente. Então tem esse detalhe. A gente vai rodar focando 30, né? Cara, acima de 30, mas o foco vai entre 30 e 60. A gente vai rodar focando 30. Então foi nesse ponto. É Ultra realmente é complicado. Com o Frame Generation... Acho que dá pra gente jogar. Mas eu não curto muito fazer esse tipo de coisa não. A gente tá rodando tipo assim, abaixo de 60 eu vou jogar Frame Generation. Não vai ficar tão legal. O tempo de resposta vai ficar um pouquinho alto. Não vai ficar tão interessante assim. Ó, a gente pode fazer agora o ajuste seguinte. Eu vou ver como ficou, né? Vamos tacar um alto agora. Acho que o alto vai ser interessante. Mas tem um alto aqui com... DLSS mesmo em 80%. Acho que a gente já pode... Vamos dar uma desmedidinha pra cá. Bota aqui com qualidade. Qualidade. Não vai ficar se eu jogando qualidade mesmo. Então... Tá de boa. Então eu boto um alto ali em qualidade. Ou eu confio. Ó. Alto ali no DLSS qualidade. Full HD. Ó. A gente já pega aí na casa dos 80. Então não precisa sacrificar tanto a nossa experiência. Tem um gráfico bonito. Vai conseguir jogar de boa. E... Acabou, gente. Acabou. Sem... Qualquer ideia. A gente vê aqui. Tranquilo. Viu? Dá pra rodar de boa. Dá pra se esquivar. Tranquilo. Sem se preocupar. Mas eu falo aqui. Poxa. Info HD nativo. Como rodaria? Aí Info HD nativo já começa a ser diferente. Vamos fazer o seguinte. Ó. Preset. Ele vai subir no médio. Eu vou ver que eu metia uma coisa errada. Eu tô aí no alto. Vou ajustar. Poxa. Eu vi que eu vi tava bom de uma pra ser verdade. Mais um erro aqui. É o controle que tá me vendendo. Que esse controle tá me mudando sem querer pular do esquilo. Ó. Alto nativo já ficou na casa dos 48. Passou pra 50. Mas não vai chegar a 60 fixo. Testes rápidos aqui. Só pra gente ter uma noção e estabilizar. Aí voltando pro médio. A gente consegue um fogar inativo. O acimento de 60. Pode ser uma opção. A galera que não quer ativar o upscale. De jeito nenhum. Pode tá fazendo isso. Ó. Esse mudou uma coisa. Que eu já falo uma coisa. Também depende do que eu tô falando. 100%. Beleza. E... Preset no médio. Então dá pra galera se divertir tranquilo. Vocês viram que o 11.600K ficou de boa. Eu tô gravando a plaquinha de captura aqui. Também não tô jogando carga nenhuma em cima dele. Só ficou tranquilo. Isso vai valer por 5.600. Por 3.600. Sem problema nenhum. Até um 10.400 mesmo. 9.400. Pra conseguir... O 9.400 já fica um pouco de dúvida. Porque ele é 6.6. Então o estilo dessa lista que eu falei agora. Mas o 10. 10.400. Vai conseguir ficar com o uso tranquilo. Vai rodar gente. No 9.400F tranquilo. No 9.600K. Vai rodar tranquilo. Tá? A questão mesmo... É que pode bater um uso mais altinho. Tipo 80% de uso. 90% de uso. Então tem essa questão. Só. Pra galera transmitir pode ser um incômodo. Mas pra galera que só vai jogar. Acho que não vai ser problema não. E se a galera quiser ativar um frame generation. Eu vou ter que ver essa PFSR aqui. A gente pode ativar um... Já faria assim melhor. Jogaria uns 80% aqui. Ó o preset final pra gente testar aqui ó. Sim. Preset no médio. Aplicar. E ó. 80% no FFR e frame generation ativo. Olha como a gente aplica de boa. A gente pega 120 FPS ó. Tá ruim? Não tá. Mas eu vou deixar o cara pra vocês. Não estou passando tanto pro jogo. Eu tô tentando aqui encontrar os melhores presets. Pra gente conseguir jogar da melhor maneira possível. Ó tem um outro boss ali ó. Como será esse cara? Wanzi. Wanzi. Isso aí vai ser problema. Vamos enfrentar ali a 120 FPS. Não. Não faz isso comigo não né. Aí é complicado. Vai ter mensagem de salvamento agora. O cara se ali preparando ali ó. Pô. Acho que dá pra enfrentar o outro que não dá vó. Você ainda tem um... Vai ser difícil. Caraca a jogabilidade ali do... Acho que era... Aparecida com... Line of High na Ragnarok. Não é spoilerzinho sem querer gente. Ó ele vai aparecer ali. Quando ele arremessa essa lança aí. Ó a gente deixa ele fazer o ataque. A gente vai arrem... Iiiiiiii. Nessa velocidade gostei. Gostei. Eu vou tomar um remedinho aqui gente. Pra pessoal antes. Vou tomar um remedinho rapidinho aqui. Comer agora. Agora eu posso vir. Ó a gente fazer isso aí. Aí depois a gente vem... Ó pera aí. Ih eu tomei dano. Hum. Ó. Vou mobilizar. Aí agora eu venho ó. Vai logo pô. Não me machuca não cara. Tá panguando aí. Vamos lá. Pode pegar a recarregar. Precisa a habilidade vai ser interessante quando a gente tiver elas. Ó a galera que falou que eu jogou um Souls Like. Assim. Eu... A frente do jogo tem elementos de Souls Like. Mas Souls Like nativão. Ele não é. Mas tem elementos legais pra Souls Like. Tipo pessoal que nem eu. Que nunca jogou. Tá começando. Agora. Então pode ser uma. Pra tentar se adaptar ao gênero. Porque ele tem o endemão de Souls Like. Mas ele não é totalmente Souls Like. Eu percebo isso. Ó. Só o outro aqui tá bem mais fácil. Eu sou o Souls Like. Imagina se eu tô morrendo. Não. Caramba. Tinha que ter algum tipo de ataque aqui. De... Deu uma distância. Seria da hora. Vai ser uma flash. Alguma coisa assim. Pra dar um dano nele. Finaliza agora. Será que dá? Dá, 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 dá. Vamos, vamos, vamos. Poxa vida, hein. Paralisa ele, cara. Boa, boa, boa. Dá pra gente dar para a paralisação. Vamos lá. Um ataque forte. Ele vai arremessar. Ele vai arremessar. Não. Pior ainda. Nossa, não vai salvar agora, cara. Calma. Só vai com a luta terminar. É, gente. O segredo é administrando essa luta. Pra quem não é tão bom ir pro play aí. Que não é o meu caso. Vai administrando a luta aí. Com calma. Esperando voltar a tua magia. Pode paralisar pra ele fazer ataques legais. Eu vou tentar fazer isso a próxima vez. Um outro ataque. Vai ficar no gameplay aí, galera. Não vou ter feito nenhum teste, mais nenhum pré-set além desse. Vai ficar no gameplay aí. 120 FPS. Deixa eu procurar um pouquinho mais pra vocês verem. Quase done. Vai dar. Paralisei ele. Vou fazer os ataques assim mesmo, tá, gente? Acho que assim vai ser mais interessante. Ah, assim é melhor. Olha quantos tiros de vida dele. Dá pra derrotar... Ah, não, não, não. Dá pra derrotar esse boss de boa. Tomar um pouquinho mais de vida. Acabou minha vida. Este, né? Agora esquivar. Esperar a volta recarregar. Dá pra jogar nessa estratégia. Mas tá até meio camper, né? Mas tá de boa. O que importa é vencer aqui. É um jogo offline, gente. Não me cobra muito não. Que é, mas eu nunca joguei esse jogo desse perfil. Esses lutas assim. Tipo o Sozak e tal. Então deixa eu jogar um pouquinho mais tranquilo. Mas é isso, ó. Tá rodando de boa, dando pra se divertir. Só configurar o jogo. Tá quase cheio. Não, invento uma misteira agora. Dá pra gente vencer isso aí, ó. Vamos lá. Paralisei aí. Ah, não. Vou perder tempo. Tá piscando, tá piscando. Pô, eu perdi tempo. Tem mais perto. Agora eu vou tomar dano. Não, não, não. Calma. A lança é a dar dano em hino e voltando. É igual uma luta lá do Ragnarok que tem. É a me dar dano em hino e voltando. Aí é complicado. Pior que não tem mais lança. Se eu tomar dano aqui agora e morrer, já é. Com a pele de morrer, vai ser complicado. Tem nem uma gracinha. Fica de boa. Esperar voltar. Quando eu chego mais perto, eu uso a imobilização e finalizo ele. Vai, cara. Tá com medinho? Deixa eu ver se já voltou já. Vamos esperar. Vamos fazer duas vezes. Ah, não. Tô meio dano. Levanta. Levanta de pé. De pé. De pé. Vai arreveçar. Ah, aí é maldade. Aí é maldade. Aí é maldade. Não, não. É maldade demais. Mas vou estar quase vencendo. Poxa. Mas é isso, gente. Não deu pra vencer. Dessa vez, vamos tentar de novo. Mas, como vocês poderam ver, conseguimos rodar com a nossa 360EI em 4K, em 1440p e muito bem em Full HD. Então, a gente consegue... Muito bem sem Full HD. Em 1440p eu achei razoável. E em 4K foi experiência. Até porque a proposta da placa não é essa. Deu pra jogar, mas naquele modo. Adaptando, dando jeitinho. Mas dá pra rodar o game em 4K se você não for uma pessoa muito exigente. Só quer rodar em 4K. Mas não tá exigindo, tipo assim, ah, vou ter que ir lá no outro e tal. Com o Ray Tracing, não testei nesse vídeo. Se vocês quiserem, eu trago um vídeo futuro. Deixando só a parte do Ray Tracing, que tem que iniciar um jogo em teste com o Ray Tracing em Full HD, em 1440p. 4K eu acho de desperdício. A gente tem que fazer vários testes com o Ray Tracing. Mas, a meu ver, na minha opinião, acho que é melhor jogar esse jogo sem Ray Tracing. Beleza? Então é isso aí. Até a próxima e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho